É tu tá no mercado, é tu tá no mercado, é tu tá na rua, na farmácia, na ferragem como hoje à tarde e as pessoas olharem pra ti e gritarem Magnânimo! Almir, muito obrigado, Almir Muito obrigado, Almir O carinho do público é demais Magnânimo, agora eu tô ouvindo A tua corrente de prata e as tuas tatuagens Obrigado, Almir Que tornam uma das figuras O que é que diz a tatuagem? Mais admiráveis do mundo Life is amazing Obrigado, Almir Que significa a vida é uma loucura É uma loucura Show do intervalo, voltamos em seguida com o frente O homem tá enlouquecido O homem tá enlouquecido, cara Olha ali, dando pressão no extintor de incêndio